Olá você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto. O gerente será realizado nesta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, um encontro online entre os filiados do PSOL Diretório de Jacobina. Nós vamos conversar com o presidente desta instituição. Estamos agora com o Daniel Brás, ele que é presidente do Diretório do PSOL aqui de Jacobina. Ele vai falar um pouco para a gente sobre esse encontro online que acontece neste dia 6 de maio, às 18h50, que será um evento online. Explica para a gente sobre isso. Então, o Diretório do PSOL em Jacobina, ele repetiu uma tendência nacional de crescimento de nosso partido. Nós temos 187 filiados e filiadas agora. Estaremos realizando o nosso primeiro encontro online de boas-vindas. O objetivo é mais integrar os filiados e filiadas ao partido, recepcioná-los, ouvi-los, entender quais são as perspectivas deles para o PSOL em Jacobina. E nós optamos pela modalidade online devido à situação pandêmica, não existe a mínima possibilidade da realização de um evento presencial. Certo. O PSOL, que é um partido, é bastante crítico ao governo Bolsonaro. Isso vai ser tratado também neste encontro? Sim, sim. A posição do PSOL é uma posição de vanguarda na crítica ao governo Bolsonaro. O PSOL hoje tem sido o partido que mais tem demarcado uma posição de oposição. Se você for analisar as votações na Câmara dos Deputados, o PSOL consegue estar mais posicionado como oposição do que os outros partidos do campo da esquerda. Isso será tratado no encontro de boas-vindas. Nós temos essa posição, a posição definida por resolução, assim como temos uma posição de independência em relação ao governo estadual e ao governo municipal, que nos dá liberdade tanto para apoio em alguns projetos quanto para críticas, quando necessário. Como as pessoas podem confirmar presença neste evento online? A inscrição será realizada pelo link www.abre.ai.encontro50jacobina, ou 50 em numeral, não por extenso. As pessoas vão preencher o formulário e, a partir disso, será mandado o link para a reunião no Google Meet. Certo. Então, nós gostaríamos de agradecer e que você possa convidar todos os filiados do PSOL aqui da diretora de Jacobina. Então, filiadas e filiados, eu gostaria de convidá-los para comparecer ao nosso encontro, hoje, às 18 horas e 50 minutos. A inscrição será realizada pelo link www.abre.ai.encontro50jacobina. Por favor, não faltem, é um evento muito importante. Estamos aguardando por todas e todos. Com as imagens de Luiz Jesus, Jair Otomota, para o Rota do Notícias. Legenda Adriana Zanotto